E acho que é minha mamãe Que é o que eu quero esperar Tu não podes fazer me sorpreensas da minha família Não podes abandonar-me depois de ter minha vida Não digas que não me queres E minha vida Só vim a despedir-me de mim e eu lhe contestado Tengo minha filha pedida por ti Que amor se acabou Que me sirva de experiência O que esta vez te passou Eu sabia que esta barbada E sua parte é muito certa Na volta de seu amigo Foi com uma espalda gordita E a alegria de Deus se inspirou Foi com uma espalda gordita E a alegria de Deus se inspirou E a alegria de Deus se inspirou E a alegria cried E a alegria de Deus se inspirou Consegui a década seанием Foi com uma espalda magnética Por aqui é uma melodia mais e simples proibir os amigos e a todos nós, os grandes amigos. E a todos nós, os grandes amigos. E a todos nós, os grandes amigos. A todos nós, os grandes amigos. E a todos nós, os grandes amigos. A todos nós, os grandes amigos. E a todos nós. E a todos nós, os grandes amigos. 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 A todos nós, os grandes amigos. E 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 a todos nós, os grandes amigos.